Perdi o nofap de novo, outra vez só com você na banheira, vai perder o nofap assim, ó Otário Bom, mas é só punheta, é só punheta, né velho? Quem sou eu pra julgar, tá ligado? Hipoteticamente, na época que eu também tinha uma vida sexual ativa comigo mesma Ninguém nem pode sonhar com o que eu fazia Enfim, rapaziada, épocas de épocas